Quer mais modernidade para sua casa? Quer deixar a sua casa ainda mais bonita? A Quero Quero tem tudo para o seu lar, para renovar, para você ter mais conforto e para dar mais estilo para a sua casa. Vem para a Quero Quero, em TAPES, na Avenida Cisbrasil 754. Na manhã desta segunda-feira, 17 de abril, criminosos renderam dois funcionários de um supermercado de Serro Grande do Sul. Segundo informações, os funcionários estariam levando um malote de dinheiro da empresa para uma agência bancária onde seria depositada a quantia, quando foram surpreendidos por um dos criminosos com touca ninja e armado, que desceu de um veículo Space Fox branco, placas M-HU-3801, que estava estacionado próximo ao banco. A Brigada Militar foi acionada e realiza buscas na região à procura dos criminosos. Até o momento, ninguém foi preso. A quantia levada pelos criminosos não foi divulgada.